Vamos aqui já para o Gaze Miro. Olha aí, rap do Gara. Teve um corte lá do Shaep com o Prieto e o Joko. Tudo sobre o caso Jean Mago. E a Thumbnail era tipo, ele errou muito, eu acho. Deixa eu ver. A Thumbnail, não sei se é clickbait, mas olha aqui. Olha a Thumbnail. Ele errou muito. Eu quero saber o que o Jean Mago errou, né? Eu quero saber o que o Joko, o que o Shaepão acham disso daqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, agora que a gente não tem... Acabou o Superfast com o meu irmão. Gatilho, mano, eles comendo ali. A gente separou quantos temas, Joko? Eu vou entrar no Roll20 aqui. Sem spoiler. 16 temas, é muito tema. Mas eu não acho que o Jean Mago tem errado não, viu? Na verdade. E lá dá para você rolar qualquer nada. Eu vou rolar em D16. Eu acho que a grande realidade é que quem errou com quem é o cenário brasileiro. Erra e errou. Errou com o Jean Mago. E erra com as verdadeiras promessas do Loozinho, tá ligado? O cenário errou, não o Jean Mago. Super compreensível ele não querer ser pró e preferir ser streamer ou ver ser pró, tá ligado? Compreensível demais. Pra poder... Não existe D16, né? Porque o Roll20 a gente deixa rolar qualquer tipo de dado. Mesmo os que não existem. Não existam, Chaepi, por favor. D12. Porque não tem... Pretálito perfeito do singular e plural. D4, D6, D8, D10, D12, D20. Aí tem D30 e tem D100 também. Se eu quisesse fazer um D16, eu conseguia. Isso ia ser um dado estranho. Acho que ele ia parar quieto. O que eles estão falando aqui? Meu Deus. Tá no K9 total, né? Rouvinho, você tá de sacanagem? Que merda de aplicativo bosta é esse aqui? Ah, agora veio. Pronto. Fim do... Tô tentando na minha campanha aqui. Eu vou rolar um D16. Fale pra galera aí, Jô. Quais são os temas de um a um. Vai. Não, quer dizer que eu fale todos? Não. Se eu falar, tem isso que você tem superchat pedindo, entendeu? Meu Deus. Você quer? Não sei. Posso? Pode. Preto. Tô tentando achar com onde é que eu vou me dar aqui no aplicativo, essa bosta. De quem é a culpa do cenário estar do jeito que está? 2. Lo é um jogo desbalanceado e bugado. 3. Esse aqui a gente já falou. O 3 pula, tá? Que era a situação da Ignis, a gente já comentou. Tá. Eles comentaram sobre a Ignis. Não tem a ver com meritocracia. 5. O Lo está morrendo. 6. Novos cenários competitivos e o dinheiro. 7. O Baiano ameaça a Riot. 8. Olha. Por que que não tem voz? 9. Pouche ainda existe, só que todo mundo finge que não. 10. Muitos times vão pro Mundial, obrigado. 11. Salários no esporte, a gente já fez também. 2. 13. O nome do tópico é Jean Mago. É que eu fiz resumido, gente. Muita coisa, tipo... Quem foi o melhor? Meu Deus. 14. Quem é bom e quem é mídia? 15. Aposto... Mano, só tópico f*** aqui, tá ligado? Só tópico brabo. Bota fé nisso. Aumenta o sal um pouco, já tá no máximo. Amizade existe no esporte? Existe pra c***. Separou uns temas quentes. Caralho, eu não sei como é que rola dado nessa p*** pra fazer esse aplicativo. Não, só vai do sorteador, pô. Sorteador 1 a 16, aperta play ali com a câmera. Pode ir, pega no seu. Sorteador 1 a 16. Tinha muitos assuntos bons ali, tá? Possível, Rovinte. Ele faz aqui, vocês vão poder ver. Não, mas... Eu quero, sei lá, se eu precisar jogar RPG um dia num celular, essa p***, Rovinte, eu não sei como é que... Xaep tá vidrado nesse, Rovinte, Xaep, larga disso. Sacanagem, Rovinte. Mano, mas tinha muito assunto legal ali, tá ligado? Qual jogador de League of Legends, por exemplo, é mídia e é bom de verdade? Tem alguns jogadores aí que eles têm muita mídia e a comunidade acha que eles são tipo Oh my God. E talvez eles sejam, eu não tô falando nada. Não, mostra pra galera. Aí é com vocês, tá ligado? Mas enfim, né? Tá. Pronto. Dá pra ver? Ah, a gente vai falar aqui, dá pra ver, vai. Vai, sortear agora. Doze. Doze? Qual é o tema número doze? Jamago. Jamago. Tema número doze é Jamago. Jamago vacilou em não ter se tornado pro player? Começo eu com essa questão para nós mesmos. Assim, pra começar, não tem como a gente dizer se vacilou ou não, porque é a decisão dele, né? Então... Eu acho que ele vacilou pra c... Porque muita gente que a gente considera pra cacete de opinião, de que sabe que joga... Fala que ele jogava o fino do fino do fino que o maluco era diferenciado. Mas se ele não quisesse jogar, por que ele vacilou? Por que a gente precisa de pessoas boas jogando? Não, não, isso aí não. Eu tô preocupado, você tá querendo comprar micro-ondas de 70 mil reais. Joga, depois vira influencer. Não, mas vacilou, ele não vacilou porque depende dele, tá ligado? É, acho que a questão é... Você não gostaria que ele tivesse jogado? Gostaria, gostaria. Mas ele jogou. Ele jogou, viu que não era aquilo que ele queria pra vida e foi embora. Foi campeão do bagulho, mano. E viu que não era aquilo que ele queria pra vida. Pronto. Foi campeão, né? Ele tá agora ganhando dinheiro. Pra mim existe uma coisa na vida que é... Cada um é dono do... Tem culhão. Tem culhão ou não tem culhão? Ele teve? Não. É lógico que ele teve. Ué! Ué, Prieto! Como ele não teve culhão com os... Ele jogou a competição, ele ganhou, ele viu que aquilo não era para ele, jogando a competição, caindo de cabeça, ganhando e depois de ganhar ele falou, cara, não tem interesse nessa merda. Mas saiu muito bem ainda, saiu sendo bom, tá ligado? Quem não tem culhão é quem não jogou. É, é isso aí. Concordo. Entendeu? Ele teve culhão, ele jogou, ele viu que não funcionava pra ele, ele viu que ele ia ganhar um centésimo do que ele ganhava com stream, sem bem nenhum, sem um centésimo, que ele ia ter que trabalhar o dia inteiro jogando com pessoas que, com todo respeito, não necessariamente são tão boas quanto ele. Não tô falando especificamente do time, mas ele realmente era muito bom mecanicamente, mas LOL não é um v1, LOL é 5v5, então ele ia ter que, querendo ou não, se sujeitar a certas situações que talvez não fossem a melhor pra carreira dele. É estressante, vista de pro player não é legal. E pode ser que ele nunca mais, na vida dele, ganhe o dinheiro que ele está ganhando nesse exato momento. Não nesse exato momento, mas ele ganhou desde que ele parou. Preto, se você tem como fazer a sua vida de um negócio que pode nem existir mais, por que você não faz? E outra coisa também, né? Não, mas isso que a gente sempre fala, até comigo. Esse pensamento do Joko de fazer a vida com uma coisa que pode nem existir mais, eu não sei se ele falou isso em relação às lives, né? Mas se ele falou, eu acho que é errado. Porque muitos streamers, eles tiveram esse pensamento, estou falando de 10 anos atrás, tá ligado? Vamos supor, 10 anos atrás, 7, 5, eu acho que, tipo, pega aí 2 anos pra trás e em diante. Muitos streamers, eles perderam, por exemplo, a carreira deles e a imagem deles por aceitar propostas, não milionárias, mas propostas de muito dinheiro e ir pra uma plataforma de stream completamente flopada. Ou seja, ele cortava a audiência dele, mas ele ganhava muita coisa. Justamente por isso, cara, eu não sei como vai estar a stream daqui a muito tempo, essas coisas. Pode ser cassino também, eu entendi. É porque quando o Joko, ele fala sobre isso, sobre, tipo, uma coisa que pode não existir mais, enfim, pode ser cassino, pode ser stream, pode ser publicidade, sei lá, sabe? É muito, é muito amplo, é muito ambíguo, concorda? Mas, eu acho que, tipo assim, eu acho que você pensar dessa forma é um pouco errado, mas isso é a minha percepção e opinião pessoal. Eu pego muito como exemplo o Yoda, tá ligado? O Yoda, quando ele começou como streamer, ele, lá atrás, ele nunca trocou de plataforma. Imagina um Yoda, por exemplo, indo pro Facebook Gaming, pra Cube TV, pra Azubo. Ele ia ser, tipo, mano, o Silvio Santos, de tanto dinheiro, tá ligado? Só que o Yoda nunca trocou essa bolada de dinheiro pela comunidade dele, ou pelo, tipo, como que eu posso dizer? Ou pela essa insegurança, sabe? Então, eu não gosto muito desse pensamento de, tipo, ah, vive hoje, faz isso, faz aquilo, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não gosto muito em relação ao nosso cenário, ao esporte como um todo. Mas eu entendo, sabe? É só uma opinião pessoal minha. Eu não gosto muito de ir nesse caminho. Eu acho que, se você é um profissional bom, você faz uma parada boa, você oferece um produto de qualidade, um produto bom, essa insegurança, ela não existe, entendeu? Isso. Até que o Micão, a gente falou, acho que o principal ponto pra um cara jogar, é ele ter o drive competitivo. O Jamago me parece não ter o drive competitivo. Imagina se ele joga e vai mal um campeonato. Toda mística que se criou ao redor dele vai pro... E ele podia não ter nada naqueles contratos que foram cometidos. Você balançou só a boca porque você sabe que a gente tá chegando num resultado que faz sentido. Assim, tipo... Ou por causa da pimenta. É por causa da pimenta, mas eu... É isso. Na verdade, minha opinião é um pesar pessoal... Ah, pesar eu tenho. Que eu gostaria de ter visto esse moleque jogando CBLOL, botando pra quebrar, passando por perrengue. Não, mas aí são coisas diferentes. E assim, e eu, se eu fosse gestor da carreira dele, uma gestão responsável, dá. Não. Vocês sabem que dava pra ele conciliar. Não, 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 não. A empresária, ou o empresário, né, no caso, esse empresário jamais concordaria com o Giamago continuar como pro player. Nunca, 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 jamais. Tá ligado? Porque consumiria muito do Giamago pra pouco. Bota fé. É... Beleza, se ele voasse muito como pro player, ganhasse todos os campeonatos e tivesse essa certeza, aí beleza. Ele trocaria uma bolada de dinheiro com stream, com publicidade, o Giamago 4 pra ser pro player, mas ganharia uma mídia do... É, por exemplo, Alan Jesus, se houvesse ali, jamais concordaria com ele ser pro player e manteria ele como streamer. Fato do fato do que. Mas não dá, sabe por quê? Você ia falar de ser streamer? Não dá. O mínimo, dava pra ele fazer uma... Não dá. Não, sabe por que não dá? O BRTT e o Yoda não fizeram isso, né? Não, a questão é de ganhar o dinheiro. Porque ele não dá, porque ele ia ter que fazer aposta. Mas aí que tá, mas não precisa ir pra isso agora. Mas aí que tá, Prito, pode ser que não tenha isso depois. Pode ser que a aposta não esteja regularizada depois e acabou. Prito, são duas coisas. Primeiro, quantas horas você acha que um streamer que é full-time faz? Você sabe? Sei. Então conta pra nós. Mas aí que... Que é true da true. Eita, eu acho que eles estão entrando numa... Danger area ali. Quando eu tô conversando com o meu namorado, alguma coisa que eu não sei, ou ele não saiba, aí vem esse assunto tipo, você sabe? Sabe pretencioso? É briga, 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 briga. Eu não sei, você quer ser do contra. Você não sou do contra, cara. Não sou do contra, não sou do contra. Diogo, Diogo, vamos lá. Você pode ser streamer e pro player com 17 anos. Com toda certeza. Você pode ser pro player com 27? Pode. Pode. Se quiser, pode. Pode ser até com 40. Pode ser um trap. Quem virou streamer pro player com 27? Virou, você fala, se transformando. Você pode. Por isso que eu tô falando, o caminho natural que a gente já viu vários fazendo e tendo sucesso com isso, então a gente sabe que é possível, é mensurável, é você ter uma carreira de pro player, o tempo que você quiser, dois, três, cinco anos, ganha o que você quer ganhar e depois você migra pra influência. Mas é que existem oportunidades na vida que elas não são a longo prazo. Por exemplo, vamos pegar... Tira a aposta. Vamos pegar, por exemplo... O menino é bom de imagem? Vamos pegar, por exemplo, o Facebook Gaming. Olha aí. O Facebook Gaming fez contrato com pessoas por um tempo X. Eu fui, eu tava. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Entendeu? Então, o Gianmargo, ele olhou pra essa oportunidade e falou, tipo, cara, aposta daqui a dois anos, pode rodar no Brasil. Tô me oferecendo, sei lá, inventar um número. 100 mil dólares por mês. Daqui a dois anos, quando eu parar de jogar, três anos, isso pode não ter mais. E eu vou ganhar, tipo, mil reais por mês. Tá ligado? Mas ele vai chegar com 30 e falar, eu podia ter sido o campeão mundial de LOL. Não vai não, porque ele vai pensar, tipo... O Prieto, ele não tá tão errado, tá? O Prieto, ele não tá tão lunático assim como vocês acham que tá. Porque o ponto dele, na verdade, é o Gianmargo, ele fazer um pequeno sacrifício. Um pequeno não. Grande sacrifício no começo da carreira dele pra ele depois colher muitos frutos lá na frente. Tá ligado? Por exemplo, ele usou como exemplo o BRTT, Yoda. De fato, todas essas pessoas, elas foram streamers e foram pro players ao mesmo tempo. Só que, o que é necessário a gente entender eles devem ter sofrido muito e sangrado muito pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque consome muito de você ser streamer e consome muito também você ser pro. Então, tipo assim, eu acho que pra você fazer isso é só tendo muito amor pela coisa. Se o Gianmargo, ele não ama ser pro player, já não tem porquê, tá ligado? Porque ele sangraria muito pra uma coisa que seria só pelo dinheiro. Se o Gianmargo é uma pessoa movida pelo dinheiro, aí beleza. Ele abre mão ali do começo da carreira dele, faz coisas que ele não gosta, que ele abomina, pra depois, lá na frente, ele viver meio que um meta de colheita feliz. Sabe? Porque ele já consolidou a imagem dele, ele é o Gianmargo, ele é o Gianmaguinho das streams também. E agora ele vive fazendo publi pra Coca-Cola, pra Fanta, pra Guaraná Antarctica, tudo, entendeu? O que o Prieto está falando não é tão louco assim. Ele existe, tá? É bacana. Mas ainda assim, o problema só é que quando você entra na parada de pro player, não é certeza. Porque ele poderia tentar ser pró e vingar pra c*** ganhar todos os campeonatos, ou ele poderia tentar ser pró, cair num time bait, num planejamento ruim, e perder tudo, e se fuder pra c***, e daí a imagem dele, ir pra água abaixo. Entendeu? Aí que tá. Mas o Prieto é porque, tipo, ele é uma pessoa mais velha, tem uma experiência a mais, não vamos condenar ele pela opinião dele. Ele tá passando uma visão completamente diferente, e é super compreensível isso, entendeu? Eu gosto, eu gosto. Cinco iates. Enquanto eu encontro ele tá aí em Belize, no seu iate, pensando, hum, que delícia. Quem pensa, ah, meu Deus do céu, poderia ser aqui, não tá com a vida resolvida. Prieto, eu entendo o que você tá falando. Mas de novo, eu te pego. Porque vocês concordam que essa não é a única chance dele ganhar dinheiro? Sim, mas é que... Não é um menino bom que nem ele, bom de imagem, bom de câmera, bom de game. Desculpa. Ele teria outros lugares não tão quanto essas, entendeu? Você tem noção de que ele ganha em um ano o que ele nunca vai ganhar na carreira dele de jogador. E é nunca mesmo. Imagino. Então, esse é o problema. E aí de novo, a vida não é só dinheiro, cara. A vida não é só dinheiro, mas se a sua vida, você vai zerar a vida em dois anos... Você pode fazer o que você quiser depois. Depois, meu querido, dinheiro ali... Se o Jamal começasse sendo um pro player muito bom e ganhasse tudo, ele poderia sim ganhar como pro em um ano o que em streamer ele ganharia em um ano também. Pelo contrário, streamers têm oscilações. Um mês ganha mais, um mês ganha menos, outro mês ganha muito mais, outro mês ganha muito menos. Streamer oscila. Pro player você iria ter fixo, né? Streamers que têm contrato fixo são streamers que... têm contrato com a Twitch, perdão, são bem poucos, tá ligado? Bem exclusivos assim mesmo. Você conta no dedo, por exemplo, streamers da Twitch brasileiros que têm contrato com a Twitch. Mas, enfim... Cara... É porque tem muitos pro players hoje que ganham muito e têm um salário muito inflado. Eu não acredito que... que... isso vai se perpetuar, tá ligado? Eu acho que esses jogadores atuais que têm um salário muitíssimo alto, eventualmente a fonte vai secar, tá ligado? Eu não acho que os próximos continuarão ganhando a mesma coisa ou ele vai sair desse time indo pra um outro ganhando a mesma coisa ou ganhando mais, tá ligado? Mas, enfim, dá pra um pro player ganhar tanto quanto um streamer, entendeu? Ele só precisa ter uma carreira renomada e precisa de tempo também. Obviamente que no primeiro ano de League of Legends dele, ele não ganharia tanto assim, mas eventualmente sim. Por exemplo, o BRTT. Gente, o BRTT deve ter tido um dos maiores salários de League of Legends. Por quê? Porque ele é um cara de muita mídia. O BRTT, ele poderia falar, cara, eu só entro em qualquer time recebendo xxxxxx. Ah, por quê? Porque eu me pago. O BRTT, ele tinha tanta mídia, ele trazia tanta mídia pro time que ele ia se pagar, entendeu? Era um cheat ridículo. A mesma coisa Yoda como pro player. O Yoda como pro player, né, quando ele se consagrou como streamer e depois ele voltou a ser pro, eu acho que ele entrou na Red Canids. E o Yoda, especificamente, eu não acho que ele teria a ambição de ganhar uma bolada de dinheiro assim como pro. Porque o Yoda tava ali porque ele amava mesmo ser pro, entendeu? Ele gostava disso. Ele teve uma vez e depois ele voltou pra jogar o circuito desafiante. Então ele tava ali pela paixão. Talvez o Yoda ele não exigiu um salário tão alto. Mas o BRTT, eu acho que ele sempre foi muito ambicioso em relação a isso. Então, um ano de salário do BRTT como pro player paga 50 mil como streamer, né? Isso é um fato também. Liberdade. Fala, não é real. Mas assim, a vida não é só dinheiro, eu concordo com você, Preto. Só que, ó, de novo, vou te fazer uma pergunta e você não respondeu. Quantas horas de stream um streamer full time faz, Preto? Doze. Não, pode ser doze. Por mês. Ah, não, por mês? Ah, você tem que multiplicar e eu sou ruim de matemática. Não, mas é o que eu sei das entregas. 280 horas, 300 horas? 200 a 300 horas. 300 é muito, são poucos os que fazem. 200 a 300 horas. Não tem como ser pro player e fazer 200 a 300 horas. Não tem como. Só que o contrato de streamer ele não chega com 100, ele não chega com 80. Os big contratos, os que vão tipo... Não é nem big, é contrato. Quase ninguém no Brasil tem contrato. Esse quase ninguém tem. O contrato quem tem faz muitas horas. É 200 e pouco. Não tem saída, Prieto. Então, de novo. É o tipo... O Dioco, quem ganha mais? Técnico de LOL ou médico cirurgião cérebro? Médico cirurgião cérebro. E o Dioco fez medicina. Olha como as coisas estão ficando pessoal aqui. Ha, ha, ha. Que é isso, cara? Ah, me explica. A qualidade de vida é completamente diferente. Então. A de pouco é pior, né? Eu não preciso acordar de noite. Depende, se ele ganha com as publicidades, ele ganha muito mais que o médico. Não, eu posso te falar que eu faço publi. Não, não, vou ser bem sincero. Ele faz cassino, pelo amor de Deus. Não faço mais que eu treino a pé. Não faço mais. Eu posso te garantir uma coisa. Teve épocas no LOL que eu ganhei muito mais do que meus colegas médicos. Simplesmente por causa de... Quanto é uma diária de um médico? Não. Depende. Não, você tá falando... Não. O quê? O Dioco, como coach, ele ganhou... Teve momentos que ele ganhou mais do que um médico? Não, acho que difícil. O médico, quando ele termina, ele se forma, ele pode dar plantão. O plantão diário deve ser o quê? Mil, oitocentos, novecentos? Aí, paralelo a isso, vamos supor que o médico, ele fez residência em dermatologia. Ele fez três procedimentos estéticos e já fez o dinheiro do coach de cinco meses, tá ligado? Mas também é que o Dioco, ele já teve... Ele passou em algumas organizações aí que o salário dele era bem inflado. Off topic. Não, é... Não, é verdade, é verdade. Tá, ok. Eu acho que o Dioco, como coach, em alguns momentos, ele fez mais dinheiro que um cirurgião plástico. É, é verdade. Assim, depende da demanda do médico, né? Se o médico, ele tem... É... Pen? Acho que não foi a Pen, não, viu? Acho que não foi a Pen, não. Acho não, certeza. Ai, não... Eu tô... Não, não posso falar. Pode ter sido a Pen. 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 Dois mil. É, depende. Mas você não pode fazer plantão todo dia, Leia, também. Desculpa, Dioco. Desde que eles... Desde que eles não saibam aqueles... Sabe o que os caras falam? Eu posso roubar um banco, tá ligado? É crime. Eu vou te falar a Tru da Tru. De novo, a natureza da Tru. Tipo, olha, que durante a faculdade fazia dois plantões ao mesmo tempo. Mas é errado. Tô dizendo, é? Se eu tivesse... Eu, Felipe Prieto, se eu tivesse o talento desse menino, eu teria vivido mais tempo com o bagulho. Porque eu tenho certeza que as oportunidades pra esse moleque ia ter de todo tipo. E assim, a gente falou só de dinheiro também, mas tem o fato dele não gostar. Aí, 100%. Não gosta. Pô, fui lá, achei uma bosta jogar competição. E ele falou isso. Ele falou que ele jogou, que não era nada daquilo que ele queria, que ele achava o nível da merda, que ele não queria perder o tempo dele com aquilo e não sei o que. Vazou. E assim... Tanto que quando ele vazou, ele não fechou o contrato de aposta. Demorou um tempinho pra chegar nele. Então ele saiu porque ele chegou foda. Isso aqui não é o que eu quero. É resumindo, eu entendo, sim. O menino era provavelmente, ele era o nosso grande talento dessa época, dessa geração de players que tá rolando. Mas, infelizmente... Off topic. Quando eu vou, tipo, assistir assim, um podcast, ele desenvolvendo um assunto, eu gosto muito, quanto mais gente, melhor. Claro que dentro de um limite, tá ligado? Três pessoas, acho que é o essencial. Quatro também pode caber. Porque quanto mais opinião, é melhor, né? Porque, tipo, caso você veja, o Prieto pensa de uma forma totalmente diferente e oposta do Diogo e do Chaep. O Diogo e o Chaep estão meio que se complementando ali. É legal isso, tá ligado? Infelizmente, talento muitas vezes não é o suficiente, o cara tem que querer competir. Sim. E claramente, ele, né, teve mais vontade. Cabe quatro, cabe quatro, né? Mais do que quatro, realmente. Perdeu nosso fequinho. Mas aí que tá, não é uma questão de vontade ou de... De perder o nosso caps. Não é uma questão de vontade, é uma questão de... da escolha. E, de novo, eu sempre falei isso, continuo falando, que tudo tem também um aconselhamento. Tem gente falando pra ele o que acredita que é melhor, guiando o menino. Ah, lógico. Então, claramente dá pra ver que não foi uma decisão que foi fácil pra ele tomar, mas a parte que eu gosto, que eu acho que é coragem da parte dele, é que ele jogou um split do Academy. Isso pra mim... Dois, né? Dois. Dois. Ele ganhou os dois. Ele ganhou os dois ou um só? Eu acho que ele jogou um só. Ele jogou um e ganhou um. Isso eu tenho certeza. É, um eu tenho certeza que ele jogou e ganhou. Mas é que tá. O Flamengo ganhou dois Academies seguidos. Eu acho que foi só um com ele. Ah, e o segundo com o Goku? O segundo foi com o Goku. Quase certeza. Ah, pode ter sido. Pode ter sido. Pode ter sido. Mas eu tenho quase certeza que foi um. Eu adoraria ter visto esse moleque jogar um tempo. Pra mim, ele fez o mínimo que eu acreditava que era justo. Jogou um split do Academy, teve a experiência competitiva, mostrou que era bom, ganhou o campeonato e tomou a decisão dele baseado em... É, porque imagina só, se ele não gostou daquilo, subiu pro CBLOL, ia tirar dele dez vezes mais. Justamente. Ele ia ter que se dedicar dez vezes mais, ele ia ter que se expor... Se ele não gostou do Academy, o CBLOL não era pra ele. Pra mim, fica muito evidente que ele, pelo menos, provou da fruta e cuspiu fora. Mas, se ele não tivesse provado... Tem que chupar até o caroço dessa fruta aí, tá ligado? Nunca jogou competitivamente, igual o Dopa. Nunca jogou competitivamente. Ó, meu Deus, o que aconteceria se o Dopa jogasse? Tudo bem, foi banido, né? Quem é Dopa? Ô, bicho, mas você tá de sacanagem, né? Eu não sei quem é Dopa. O Dopa era o maior talento possível que o LOL já teve. Ele era o cara do State Fate? Não? Não sei quem era. Top 1, filarquinha da Coreia. Sério mesmo? Banido por mil anos. Não? O que ele fez isso? Há muito tempo atrás. O que ele fez pra ser banido? É o Job. Ah, tá bom. Famoso, famoso. E falar também que ele pode me banir. O nick dele, Nasalouquio, era o nome da empresa, fala do Queijo Ababa. Caralho. E todos os pro players na época falavam que ele era reconhecidamente o melhor em Laning Phase. Depois ele foi pra China, participou com um servidor chinês que tava abrindo, né? Ele participou de uma fila pra ver quem pegava o top 1 primeiro, ganhou o campeonato. O cara é sinistro. Não conhecia a história desse menino. O grande ponto também. Ah, o garoto. O garoto já tá velho, deve ter uns 30. É que isso é velho, essa história dele pra ser banido faz muitos anos. O grande ponto, acho que a gente também tem que levar em consideração é que assim, o destino, né? Entre aspas, porque assim, o Jamago, ele foi campeão. Pá, naquele Flamengo foi três vezes campeão seguido no Academy. Mas era aquele Flamengo, né? Que acabou perdendo a vaga. Perdendo não, né? Se desfazendo da vaga da franquia depois. Teve toda a polêmica do Jad Kaplan. Então, será que se o Jamago estivesse em outro time, ele não teria ido pro CBLOL? A experiência dele teria sido outra. Tá ligado? O Dopa, o primeiro bando do Dopa, só pra confirmar. Ele não chegou nem a ir treinar com os moleques no office. Ele ficava de casa. Nem nem sei se ele viveu a experiência de alguma maneira mesmo. É outra realidade. O Dopa teve um negócio também no começo, ele chegou a tentar jogar competitivo. Teve um Drake Johnson, mas no final das contas, a parte que estourou foi essa do Dello Job barra dele brigar com a Riot. Mas, sim, o Jamago não chegou aí, tá? Isso aí foi uma coisa que ficou pública depois, que ele queria ficar em casa. Porque, de novo, ele preferia ficar em casa com a família dele. Fiquei pra uma rotina de pro-player numa casa. Assim, tivemos também que nessa época o Flamengo tinha algumas notícias sobre a GH. Pois é, né? Flamengo Academy. Talvez o fato de ter sido no Flamengo tenha também... Talvez, não sei. Tem afastadores da realidade que ele... Da esporte eletrônica que ele fez. Olhou pra aquilo e falou é isso? Não quero. Sei lá, ele vai pra uma Laude, um time assim que tem uma estrutura bacanuda. Então, é um fator... Cria a Seven Kings, Seven Kings... Uma pensuda. É muito complexo, né? Principalmente porque envolve decisão. É isso, e a gente fica triste por causa disso. Era um talento... Era um talento superpotential. É. As três pessoas estão certas. Ele podia, assim, se ele quisesse... Aí o Shaep palitando o dente com um cago de vidro. É realmente o... Ah, Shaep, pelo amor de Deus, né, meu filho? E aí? O Shaep palitando o dente com um cago de vidro, meu Deus! Shaep do céu! É... Gente, mas a verdade é que as três pessoas ali, elas estão certas, tá? Só que é ponto de vista de acordo com o que cada pessoa acredita e tem como base da vida. Tá ligado? É... É isso. Mas, assim, eu concordo que se eu fosse aconselhar o Jean Mago a seguir como pró ou streamer, eu aconselharia ele a manter como stream. Tá ligado? Cara, só vira pró player quem ama a coisa. Se você não amar ser pró player, não vai pra frente. Não vai pra frente. Tipo assim, eu fiz muita loucura na minha vida quando eu era pró player. Digo de coisas que eu abdiquei pra ser pró player. Mas eu fiz tudo isso sabendo e querendo, tá ligado? Porque eu amava a competição, eu amava ser pró em determinado ponto, tá ligado? Claro que conforme foi passando o tempo, isso foi se defasando. Eu não fui gostando tanto quanto eu já gostava tempos atrás. Mas... É isso. É isso. Tá ligado?